Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos, refugiados e imigrantes, surdos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Esses são os povos minoritários do Brasil. Campanha Eu Faço Missões 2022. Nosso alvo é construir 100 templos para atender esses povos. Põe a sua generosidade em ação. Detalhes em eufaço missões.com Campanha Eu Faço Missões 2022. Realização Sename CGADB. Apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Adultos. Lição 6. A Justiça de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com alegria e gosto no coração que cumprimento a todos vocês, professores e professores da Escola Dominical, superintendentes, com a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje na sexta lição, lição número 6, que tem por título A Justiça de Deus. E é um estudo do capítulo 14 do profeta Ezequiel. E esse é o penúltimo estudo da primeira parte do livro de Ezequiel. Lembra que nós falamos na primeira aula das três partes do livro de Ezequiel? Primeira parte, capítulos 1 a 24, segunda parte, capítulos 25 a 32, que nesse trimestre não vamos estudar nenhum tema dessa segunda parte. E a terceira parte, que trata da restauração da esperança do povo de Israel, que vai do capítulo 33 até o capítulo 48. Então, o capítulo 14, que é estudado na lição 6, é a penúltima lição dessa primeira parte do livro de Ezequiel. E é uma profecia, uma palavra profética, que trata da justiça de Deus e de maneira mais específica. Porque esse assunto da justiça de Deus, do derramamento da ira de Deus, nós já vimos isso na lição 2, no capítulo 7, aquela palavra profética, em estilo poético, nós já estudamos isso. E aqui, no capítulo 14, fala também do derramamento da ira de Deus, mas de maneira mais específica. São três tópicos dessa lição. Primeiro, sobre a identificação do juízo divino. Segundo, sobre a petição que Deus não atende. Terceiro, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Ok? No primeiro tópico, na identificação do juízo divino, Ezequiel usa os mesmos agentes, os mesmos agentes do juízo divino, que é usado por Jeremias. É uma trilogia na espada, fome e peste. E, às vezes, aparece um quarto agente, que são as feras, os animais ferozes. E nessa profecia, há essa ênfase. Primeiro, essa profecia divide em duas partes. O destinatário. Primeiro, fala de forma genérica. Quer dizer, é uma palavra que serve para todos os povos, em todas as épocas, em todos os lugares. Isso está bem explicado, tanto na lição, como também no livro do trimestre. Mas, mais na frente, quase no final do discurso, então, anuncia o nome de Jerusalém. E esses agentes são reiterados ali, incluindo os animais ferozes. Muito bem. Então, ela parte do genérico, do geral, e vai se afunilando para o específico. Então, essa profecia, ela é atual. Quem lê Ezequiel, Ezequiel é um livro, parece que se trata de um escritor contemporâneo. Tem muitos aspectos de Ezequiel, que realmente são aspectos atuais. É um livro atual, não somente Ezequiel, como a Bíblia. A Bíblia é um livro atual, embora o último escrito da Bíblia já tenha quase 2 mil anos. São os escritos joaninos, os últimos escritos bíblicos. Então, tem quase 2 mil anos, e os primeiros têm cerca de 4 mil anos, 3 mil e 500 anos. E são textos atuais. O que devemos fazer é procurar interpretar de maneira correta, usando as ferramentas corretas da exegese, para entender o que aconteceu, o que o texto está dizendo, e aplicar nos dias atuais. Porque a Bíblia, ela é um livro para a igreja, para a sociedade e para a família. Então, nós aplicamos as passagens bíblicas na vida da igreja, no trabalho, na sociedade e na família. Isso é muito, muito importante. Então, temos os elementos dos juízos, tanto para as nações, ou para qualquer povo que pecar. É isso que diz aqui a palavra de Deus. Diz assim, no versículo 13, Então, esse quando uma terra, você vê que é genético, não é específico. Mas lá, no versículo 21, então, aí aparece Jerusalém, Porque assim diz o Senhor Jeová, Quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, que é uma linguagem para designar a guerra, a fome, que é consequência da guerra, e também de seca, a estiagem, a seca, era um sinal visível da ira de Deus, e as nocivas animárias, são os animais ferozes, e a peste, são esses quatro agentes, a conta Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então, você vê que é uma profecia que tem esses dois destinatários, tanto a nação de Judá, a cidade de Jerusalém, naquele contexto, como também a qualquer povo, em qualquer época. Então, é importante entender o sentido e o destinatário da mensagem da palavra de Deus. O segundo ponto é sobre a petição que Deus não atende, porque o povo, tanto os exilados como os moradores de Judá e de Jerusalém, eles estavam confiantes em si mesmos, e não podiam aceitar a mensagem de Ezequiel, a mensagem de Jeremias, porque eles conheciam a história de Sodoma e Gomorra, eles conheciam a história da peregrinação no deserto, Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra e Deus se comprometeu em poupar a cidade se encontrasse pelo menos dez justos ali. E nem isso Deus encontrou. Então, o povo tinha conhecimento desse relato. Então, falando, bom, apesar dos pesares, Jerusalém tem mais de dez justos. Então, claro que a intercessão desses justos vão impedir que todo esse mal anunciado por Jeremias e por Ezequiel venha sobre nós. Também conheciam a intercessão de Moisés pelo povo por causa do culto do bezerro de Ouro, que Deus perdoou o povo atendendo a intercessão de Moisés. também Samuel é outro exemplo, o povo conhecia a sua história. Então, Jerusalém tem mais de dez justos. Então, a mensagem dos profetas não faz sentido. Então, eles se tornaram incrédulos, não ouviram o discurso dos profetas, recusaram, rejeitaram a mensagem da palavra de Deus, tanto anunciada por Jeremias como também por Ezequiel. Mas aí, Deus deixou claro. Aí, veja que no texto, nos versículos 12 ou 21, Deus fala reiteradas vezes, olha, ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas da sua alma, diz o Senhor Jeová. Isso eles repetem no versículo 15, no versículo 16, no versículo 17, dando essa ênfase, reiteradamente falando que esses homens, esses justos, eles não seriam atendidos só pela sua justiça, mas não pela causa do povo, porque o cálcio da ida de Deus estava transbordando e o povo extrapolou o limite e chegou a hora da punição, chegou a hora da destruição para que essa destruição trouxesse realmente uma lição, como de fato trouxe. Você vê que nunca mais em Israel se ouviu idolatria, porque antes da destruição de Jerusalém, volta e meia o povo estava envolvido com o culto de Baal, de Azerah, de outros deuses. Você vê o livro de Juízo, é uma história triste, é um ciclo vicioso, sabe? Volta e meia o povo envolvido com idolatria, não sei o que tanto atraía aquela geração para desviar do Deus Javé de Israel, o Deus que livrou da terra do Egito, o Deus que conduziu o povo durante 40 anos no deserto, o povo que livrou Israel de muitos massacres, de destruição, que provou-se criador do céu e da terra, e o criador de todas as coisas, Deus todo poderoso, onisciente, onipresente, agora, trocar um Deus amoroso, todo poderoso desse, sabe? Para aquelas imundícias, aqueles cultos. O culto pagão envolvia o que eles chamavam de prostituição sagrada. Na verdade, é prostituição cultual, porque sagrado. Sagrado quer dizer separado. bom, de qualquer forma, separado para a imundícia deles. Então, realmente era algo deprimente. O culto, havia prostituição, o ritual pagão envolvia. e por isso que a palavra prostituição diz respeito não somente ao desvio ao cristão que está no mundo, que é desobediente, que não é fiel, comparado com uma dútera. Está lá em Tiago, capítulo 4. Então, o adultério, a prostituição, é também usado metaforicamente para representar o desvio dos caminhos do Senhor. Então, o que acontece é que o povo se sentia atraído em abandonar o seu Deus para participar desses cultos pagãos, cultos imorais. e isso era uma coisa horrível. Mas o cativeiro, de lá no segundo livro das crônicas, no capítulo 36, versículo 16 ao 18, diz que não houve remédio. Veja, para não haver remédio para Deus, meu irmão, minha irmã, era uma coisa muito grave, era algo muito sério. Não houve remédio, a não ser levar o povo para o cativeiro e destruir a cidade. Quando você vê, preste atenção, que no período pós-exílio, os livros históricos desse período são os livros de Éstras e Neemias. E os livros proféticos são Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses livros do Antigo Testamento do período pós-exílio. Você não vê a idolatria. Você viu que realmente foi erradicado de uma vez para sempre no Novo Testamento. Você não vê. Sim, você vê entre os pagãos. Nas epístolas as paulinas, eles sempre fazem menção do paganismo, dos deuses, no livro de Atos, de vez em quando aparece, mas entre os... na cultura, na cultura pagã. Mas em Israel, não. Você vê nos evangelhos, você vê aquela estrutura formalística, aquela hipocrisia, aquela formalidade, Jesus sempre combatendo as autoridades religiosas de Israel. mas você não vê ali. Idolatria. Então, a idolatria realmente foi erradicada a partir desse cativeiro. E aqui, o que Deus estava querendo não era uma vingança, sabe? Era a purificação do povo. E a maneira foi essa. Então, o povo achava que a mensagem desses profetas não tinha como se cumprir por causa disso. Mas aí, o profeta foi taxativo e claro. Ainda, veja só, que em ter cedo por vocês, Noé, Daniel e Jó, olha, eles serão ouvidos pela sua própria justiça. Por si próprio, mas por vocês, não. Vocês, não. Então, isso vem reiterar das vezes nesse discurso profético do capítulo 14. Agora, o que eu queria encerrar é com uma questão aqui, porque a partir da década de 1920, descobriram em Ugarítico um relato sobre um justo pagão da época dos cananeiros, da época dos patriarcas dos Gênesis, um homem chamado também Daniel, que é tido como justo, que era juiz, que fazia justiça. E aí, o que acontece? Com a descoberta desse documento, isso aí está com mais detalhes no livro. No livro do trimestre, você vai encontrar as informações e as fontes. Se você quiser ampliar e estudar melhor, muito bem. Então, o que acontece? Aí, diz que não pode ser o Daniel da Bíblia, o Daniel do livro do mesmo nome. Qual a razão? Eles apresentam duas razões, mas que são frágeis, tênuos, que muitos expositores do Antigo Testamento recusam. Mas há uma grande adesão dessa nova interpretação, dizendo que Daniel não pode ser o Daniel da Bíblia, primeiro porque a grafia do nome. O Daniel que está no livro de Daniel se escreve de uma maneira e o Daniel mencionado por Ezequiel se escreve de outra maneira. Lá é Daniel e no livro de Daniel é Daniel. Quer dizer, Deus é meu juiz. Dan é juiz e é meu e El é Deus. Essa é uma razão. E a outra, porque um jovem, porque Daniel era da mesma geração, só que Daniel estava na corte de Nabucodonosor. Veja essa figura. Você está vendo três profetas. Você está vendo Ezequiel como atalalha. Você está vendo Jeremias quebrando um vaso. Uma referência ao capítulo 19 de Jeremias. Deus mostrando por meio dessa ação, despedaçando aquele vaso, que é isso que Deus vai fazer com Jerusalém e com o templo. E aí você vê Ezequiel com aquela roupa príncipesca, porque ele estava na corte. Ele era um diplomata. Ele estava na corte de Nabucodonosor. Então, Daniel era um sábio. Ele já era conhecido como sábio. Aí vai dizer como que Ezequiel vai colocar um jovem no meio de dois grandes patriarcas. Por que ele ia fazer isso? Não. A pergunta deve ser o contrário. Primeiro, porque Noé e Jó não eram judeus. Nem existia Israel na época deles. Mas eram justos. Justos e cujas vidas servem ainda hoje como emblema, como modelo para as nações, para os crentes, para todas as pessoas. Então, Ezequiel e Daniel eram judeus. Então, como que um sacerdote como Ezequiel que prezava pela pureza, pela santidade, ia mencionar um adorador de ídolos para ser exemplo de justo? Não faz sentido. Faz sentido. Então, no livro e na revista nós temos essa explicação por que que nós recusamos essa nova interpretação que surgiu a partir da década de 1920. Não. É o Daniel da Bíblia, né? Ele era o sábio, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele fazia parte da corte. Então, ele não era um zé ninguém usando um termo popular. Era um homem de reputação, apesar de ser jovem. era jovem, sim, mas não era um cidadão anônimo desconhecido. E Ezequiel conhecia. Ezequiel estava na Babilônia. Quem não conhecia Daniel ali na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor? Então, não faz sentido essa nova interpretação. Isso você deve deixar claro para que os irmãos e as irmãs saiam da escola dominical com o ensino correto da palavra de Deus. Amém? portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenha uma boa aula nesse domingo. Amém.